Como é bom Como é bom Bom, 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 bom Te amar de coração Ó, bom, bom Que agradável é Que se vai em união É muito bom É muito bom É muito bom Pra lá de bom Bom, 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 bom Como é bom, 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 ter você aqui do meu lado Como é bom, 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 vou te dar um abraço apertado Como é bom, eu vou adorar